A reportagem da TV Diário do Sertão entrevista nesse momento o agrônomo Adalberto Nogueira, que fará um balanço sobre um possível fenômeno El Ninho no ano de 2015. Na realidade, o El Ninho, desde o seu aparecimento, ainda não se sabe a gênese do El Ninho. Então sabe-se apenas que o Pacífico sofre um aquecimento na profundeza de suas águas e que esse aquecimento tem provocado principalmente uma mudança radical tanto no comportamento das águas do Pacífico como do Atlântico. E isso tem levado em anos de El Ninho, as regiões onde ele atinge, afeta, por exemplo, no Peru. O principal prejuízo da costa do Peru e do Chile é no pescado, que é a base da economia peruana e chilena. Então quando acontece o El Ninho, praticamente os pesquisadores dizem que o menino chegou cruel, porque o peixe desaparece. Para as regiões semiáridas do mundo, em geral provocam a seca, então a diminuição na quadra chuvosa e transtornos em algumas outras regiões com excesso de água quase do sul do país, no caso de gelos intensivos da costa americana e às vezes até mudança nos Alpes da Europa. Então na realidade o El Ninho é esse fenômeno que não tem uma gênese ainda, ainda se busca encontrar o verdadeiro, de como ele se forma, mas ele traz consequências graves. Para este ano, ano passado nós tínhamos contato com vocês e nós dizíamos já que havia possibilidade já de surgimento de El Ninho para o ano de 2015. Agora, o que é que nós temos cientificamente hoje, 18 de julho de 2014? O El Ninho, no momento, existe duas posições com relação ao comportamento dele. No Peru, as águas estão oscilando para quente, no Peru e no Chile. Agora, os cientistas estão acreditando que ele irá perder força. Então se ele perder força este mês daqui até setembro, então é uma boa solução saída para o Nordeste brasileiro. Se ele se configurar e se manter dentro do quadro que está se apresentando agora, então isso traz transtorno muito grave para as regiões, várias regiões do mundo. Para o Nordeste, por exemplo, seria uma probabilidade de nós termos 75% de ocorrência de seca novamente. Vamos dizer, porque nos últimos levantamentos que eu mesmo fiz questão de fazer, eu com Caio Lócio Boteiro, nós efetivamos, o professor Caio Lócio, uma pesquisa sobre o El Ninho do século XX. E aconteceram 25 El Ninho. Nesses 25 El Ninho, todos eles, houve a probabilidade de 25% de inverno, mesmo ele se apresentando forte. Então essa probabilidade de um inverno seguro cai para praticamente 25%. Então, mas no momento, o El Ninho existe uma moderação na temperatura do Pacífico e o meio científico está aguardando exatamente como vai se comportar essas massas oceanográficas. Se o El Ninho vai perder força ou se ele vai ganhar força. Então até o dia 15 de agosto e princípio de setembro, nós vamos ter uma informação já sobre a probabilidade de ele ter perdido força e ter ganhado força. No momento, ele está apenas moderado. Sobre também o volume dos mananciais da Paraíba, como se encontram os mananciais da Paraíba em volume de água? Olha, no que tange a questão, principalmente para a região de Cajazeira, nós estamos hoje, muito embora o quadro climatológico apresentado pela ESA no dia a dia, coloque apenas a questão bruta. Eles não consideram, não sei por que, já deviam ter apresentado uma probabilidade já de assoreamento, porque a gente sabe que os assuntos construídos com mais de 70 anos, todos eles se encontram em uma linha de assoreamento ou de redução de sua carga hídrica da ordem de 15% a 23%. Você tem uma ideia? O assúdo de Buqueirão de Piranhas apresentou um índice de quase 25% de assoreamento. Então eu acredito que São Gonçalo, por exemplo, que é um assúdo mais antigo, que hoje eles dizem que tem 8 milhões de metros cubos, São Gonçalo não tem 8 milhões de metros cubos, São Gonçalo de Água Úteo só tem aproximadamente 5,5 a 6 milhões de Água Úteis. E Geravidas, eles dão 35, a água que Buqueirão tem hoje é 25 milhões, não tem mais do que isto. Então, em cima disso, nós vamos ter, agora, começa o período quente agora. O período quente começa em agosto, setembro, outubro, setembro e outubro com os ventos intensivos. Então essa evapotranspiração em períodos acíclicos, ela quase que quadro, ela triplica. Então, em cima disso, nós vamos perder praticamente 3 milhões, 2,5 milhões, 3 milhões de Água em Buqueirão, só com a evapotranspiração até o mês de março. Nós temos Cajazeira que consome na ordem de 600, 700 mil metros cubos por mês. Sousa precisa de uma necessidade de 800 mil metros cubos por mês, mas só está se liberando praticamente metade. Então, em cima disto, eu vejo que tem que se tratar a água agora como guerra atômica. Então tem que ter cuidado com a água, é preciso que haja de parte da Cajepa, principalmente da gerência local, uma sensatez bem viva com relação à questão de economia de água. Porque queira Cajazeira ou não, se fizer essa pequena adutora, que estão fazendo de Acauã até Sousa, então não vai precisar da água de Engenheiro Ávidos. Mas se não fizer, isso é um ano político, ninguém sabe se sai e se não sai. Porque em época de política, nas épocas de ano que não é político, aí já não é sério. Em ano de política perde a vergonha, né? Então estão dizendo que tem uma pequena adutora que estão fazendo para a Sousa. Se essa adutora não sair, eu já adverti desde o mês de fevereiro a população de Sousa, a ESA, a ANA, a doutora André Sarmento e a comunidade em geral, de que Sousa vai precisar de 4 a 5 milhões de metros cúbicos d'água. Se essa água não vir de Acauã, vai ter que sair de Engenheiro Ávidos. E a época de se liberar essa água era exatamente no mês de junho e julho, que é quando o lençol freado está saturado, e essa água, se soltar 5 milhões, chegava lá 4 milhões. Mas se deixar para soltar essa água no mês de outubro, novembro e dezembro, você solta 5 milhões e não chega lá 1 milhão. Até porque o leite do rio está todo cavado com as PC e busca de água, o lençol freático irá baixar, então os teores de concentração de umidade de água vai ser intensiva. Então, se tiver de liberar água para a Sousa, tem que ser feito o máximo até o comecinho de agosto. Se não o fizer, não tem mais água. Então, vão ter que incentivar a adutora de Acauã para o sistema de Sousa.